E aí e esse momento está sendo a sensação né do Campeonato Brasileiro desconfiado e por muitos outros narradores, comentaristas, telespectadores, realmente cada exibição do Walter recebe mais elogios o camisa 18 do Goiás. Amaral, Dudu Cearense estava pedindo bola para ele, tenta acelerar o jogo, tenta na categoria, na habilidade Dudu, faz o lançamento, ótima bola, Rony cara a cara, perdeu o ângulo, tribou, bateu o campo. A marcação tem muito espaço para jogar ali no meio de campo, trabalhou com o Ramon, devolução para o Dudu Cearense. Renan Oliveira já pediu, Dudu Cearense faz a jogada, deixou com Renan Oliveira, neto baiano Dudu Cearense. ...do, do, do, do péinho. O Dudu για τον Kuczianicouli, εδώ κάνει το lângTV Aminat, offe do Paniouniu, και o Dudu скорά arc και στο δεύτερο comece do Piers. Ramon, no peito, bonito Dudu Cearense Lançamento pro Valder Do jeito que ele... Ele deixa a bola curta pra Dudu Cearense É de longe, o lançamento pro Júnior Vincosa, o goleiro soltou E o Neto Baiano chega Dudu Cearense Aí segue o jogo, tá valendo tudo Olha o Dudu, cruzou, passou Chico, o braço, né, o árbitro Entendeu que o domínio foi no ombro Daniel Sobralense Pisado do Maranhão pra bomba Dudu Cearense, espalma Bussaca Tá chamando pelo meio Devolução pro Maguinho Chegou Maguinho no cascata Travado na hora certa Vem pra bola parada Movimentação na grande área Levantou o toque de cabeça Atirou Vem a cobrança de falta A bola desviada GOOOOOOOL A bola desviada Boa noite.